...bezerrinha mamando ali quase o tamanho da vaca. Maria Fernanda, explica pra turma que lote que é esse aqui. Gente, esse lote é um lote de bezerrinhas, produtos de fertilização in vitro. Esse processo consiste em que a gente pega uma matriz muito boa nossa, pega o óvulo dela e leva pro laboratório. Lá no laboratório eles fecundam o óvulo com o sêmen de algum touro e o embrião já sai de lá com 7 dias de vida. Assim a gente coloca esse embrião na barriga de aluguel, que é uma vaca que vai gerar o bezerro, né? Assim, ao invés de você ter uma vaca que gera um filho por ano, você pode gerar 50, 60, usando essa técnica, né? É isso aí, interessante a gente falar aqui que todas essas bezerrinhas são filhas de apenas uma doadora, né? Uma matriz. Uma matriz. Então, assim, a grande vantagem da fertilização in vitro é que você faz um rebanho de uma hora pra outra e com os melhores animais do seu plantel. Aqui na Veracruz nós fazemos parceria e nós estamos aqui à disposição, né, Maria Fernanda? Sim, gente, parceria de embriões. É isso aí, pra quem quiser pegar uma genética de 32 anos de trabalho de seleção, a genética pronta, nós estamos aqui, as nossas doadoras estão à disposição. É bom negócio, Maria Fernanda? É ótimo negócio. É isso aí.